Olá, interrompemos a programação para transmitir uma entrevista coletiva direto do Palácio do Planalto com o Ministro do Trabalho, Miguel Rosseto. Vamos acompanhar? Não? Muito alto. Tá bom. Tá bom? Bom, André, então, boa tarde a todos vocês. Bom dia, nós estamos concluindo agora uma reunião com a Presidente da República, com a participação das centrais sindicais, todas as principais centrais sindicais do nosso país, com a sua representação aqui presente, o Presidente Wagner Freitas da CUT, o Presidente Miguel Torres da Força Sindical, o Presidente Danfávia Luiz Moan, que está aqui conosco, várias representações empresariais, onde as centrais sindicais, as representações empresariais apresentam para a Presidente da República uma agenda para o crescimento e desenvolvimento do nosso país. Esta agenda vem sendo construída pelas centrais de representação empresarial, todos vocês vêm acompanhando, eles vão manifestar. Durante a parte da manhã, nós fizemos uma discussão no Fórum Nacional do Trabalho e Previdência, sobre os sete pontos, são as sete diretrizes que organizam essa agenda. Quero registrar a enorme satisfação da Presidenta da República com esta reunião. Esta reunião, ela fortalece o ambiente de diálogo positivo do governo, da Presidente da República com a representação da sociedade brasileira produtiva, centrais sindicais, setor empresarial, a partir de uma agenda de crescimento econômico, de desenvolvimento, de recuperação de investimento. A BIMAC é aqui presente conosco também. De recuperação de crescimento econômico, de desenvolvimento, base no objetivo de gerar trabalho e emprego no nosso país. A Presidente acolhe de uma forma muito positiva esta agenda, orienta os seus ministros presentes e a sua equipe a dar sequência a este diálogo, ao desdobramento de toda esta agenda. Estiveram presentes na reunião o ministro Jacques Wagner, da Casa Civil, o ministro Nelson, do Planejamento, o ministro Armando Monteiro, do Midic, que diz referência ao ministro Nelson Barbosa do Planejamento. E outras representações. Eu estive lá também. Portanto, é isso. Eu quero só registrar essa enorme satisfação da Presidenta. uma reunião muito positiva, uma agenda positiva para o país, que traduz essa expectativa da Presidenta e, penso, da sociedade brasileira. Uma agenda voltada para o crescimento econômico, com diretrizes claras, uma agenda de recuperação do desenvolvimento do nosso país, da geração de trabalho e emprego. E que, de alguma forma, inaugura o 16 que nós queremos, concentrado nesta agenda, que temos certeza, as lideranças aqui traduzem as melhores expectativas da nação brasileira. Eu passo a palavra aos presidentes das centrais aqui, depois da representação empresarial, e depois nós nos colocamos à disposição das senhoras. Obrigado. Boa tarde. Miguel Torres, Força Sindical. Também nós ressaltamos que foi um trabalho muito forte de mais de 70 associações, junto com as centrais sindicais, elaboramos esse documento, que também é consenso entre essas associações, sindicatos patronais e centrais sindicais. A saída para a crise passa por um programa de desenvolvimento com geração de emprego. Então, foi sobre isso que nós nos debruçamos, coordenado pelo DIESE. Então, vocês receberam já essa parte, esse programa, pelo menos detalhando os sete eixos que nós passamos à presidenta, que não tem condições de a gente enfrentar a crise se não voltar ao desenvolvimento. Não tem condições de sair dessa crise se não retomar os empregos. E nós estamos sofrendo essa crise, é muito forte. Talvez a crise mais forte que nós já estamos passando. Também questionamos e criticamos a política atual, a política econômica, até porque chegamos nesse momento de crise por uma política econômica que atingiu fortemente os trabalhadores e a atividade industrial, principalmente. E aí nós precisamos realinhar esse eixo dentro da política econômica que vai para o desenvolvimento. e só conseguiremos isso enfrentando essa situação. Esse consenso se deu nessas entidades, são entidades representativas do mundo empresarial, do mundo sindical e estão ainda entrando algumas adesões, mas com certeza é o ponto positivo de ter essa unidade de ação entre trabalhadores e empresários. Muito obrigado, Miguel. O Wagner fala. Depois nós passamos aqui... O Miguel resumiu muito bem o que nós, trabalhadores, pensamos nisso. Nossa grande preocupação é com o emprego, não é, Miguel? E que para que a gente consiga ter geração de emprego e renda, nós temos que ter uma nova agenda econômica para o país. O que nós viemos apresentar aqui para a presidenta, resumindo, é uma proposta de uma nova agenda econômica, de desenvolvimento, uma política econômica que se volte para fomentar o desenvolvimento do Brasil. Aquecer o mercado interno, barateamento do crédito. Eu acho que isso é extremamente importante. Que se resume em sete propostas que nós fizemos ali. Mas, fundamentalmente, discutir uma nova agenda econômica para o Brasil. E viemos também apresentar para a presidenta que o Brasil precisa ter uma nova agenda política. Porque se não tivermos uma mudança na agenda política, não há agenda econômica que funcione. Nós precisamos que a agenda nossa seja da unidade para a construção de um projeto nacional de desenvolvimento que garante emprego e renda e, obviamente, um campo fértil para que as empresas brasileiras possam concorrer no mercado externo, crescer e, consequentemente, gerar mais empregos, mais empregos de qualidade para os trabalhadores. E que a agenda não pode ser essa agenda dessa crise política estabelecida no Brasil. Que é uma disputa que paralisa a política, gera uma crise na economia. E aí, quem perde é o Brasil como um todo. Nós também colocamos que a grande parte do nosso problema com a questão do desemprego é a paralisia do ramo da construção civil, por conta até da questão da Petrobras. Então, você tem as empresas limitadas e não podem entrar em concorrência, estabelecer outras ações, não é, Miguel? Consequentemente, as empresas ficam paralisadas e os trabalhadores estão demitidos. Nós achamos e colocamos para a presidenta, de maneira muito objetiva, que se há culpados, se há corrupção em qualquer local do Brasil, em qualquer atividade, precisa fazer apuração. E depois de feito apuração, com o direito de, inclusive, de defesa, se consagrar que houve um culpado, precisa se culpabilizar a pessoa e não a empresa. Nós estamos culpabilizando as empresas e, consequentemente, os empregos. Então, nós achamos que tem que ter uma legislação, dentro dessas sete propostas que nós estamos colocando aqui, tem que ter uma legislação que garanta que, quando as empresas, há envolvimento de pessoas, de empresas, as empresas tenham condição de alguma lei que a permita continuar existindo e não vá possibilitar que ela deixe de existir. Porque ela deixando de existir, porque se ela não pode participar de licitação, se ela não pode estar em novas agendas, obviamente, ela deixa de existir e nós perdemos os trabalhadores com isso. E ficamos muito felizes, porque a presidenta, primeiro, acolheu com muita simpatia os sete pontos que vocês agora estão vendo. Inclusive, marcando uma nova reunião para a próxima sexta-feira, 10 horas da manhã, porque agora nós fizemos a apresentação formal, a presidenta, imagino que na próxima reunião da sexta-feira, 10 horas da manhã, deve trazer o resultado, depois de analisar, de quais aquelas que ela vai absorver, aquelas que ela vai alterar. Mas nós ficamos muito na expectativa de boa parte dessas propostas serem absorvidas, porque a presidenta, inclusive, discorreu sobre todas elas, já demonstrando que faz a lição de casa, leu e se preocupou com as propostas que nós trouxemos, não deu nenhuma resposta, mas, marcando uma reunião para a sexta-feira, eu acho que, sem dúvida nenhuma, nós teremos condição de ter algum anúncio importante para esse Brasil que precisa de uma nova agenda econômica e uma nova agenda política. Muito obrigado. Por favor, irmão. Bom, boa tarde a todos e a todas. Por parte da Anfab, o que eu queria registrar é, com vocês receberam o documento, são cerca de 70 entidades participantes com ideologias e interesses diferentes. mas eu queria, o que eu gostaria de registrar é que, em uma semana, 70 entidades dos mais diferentes ramos, segmentos e pensamentos, nós conseguimos construir este documento, este novo caminho para o Brasil, por uma razão. Todos nós deixamos para trás interesses corporativos e pensamos em Brasil. E, ao pensar em Brasil, a grande mensagem que nós temos nesse documento é de que as questões políticas devem ser tratadas o mais rápido possível, mas no campo político. Nada disso pode atrapalhar tomadas de decisões, seja análise no Congresso Nacional, seja por parte do governo federal e tomar as decisões que promovam uma retomada da economia brasileira. Todos nós queremos, em 2016, muito melhor do que em 2015. E esses sete pontos, na nossa visão, trazem um roteiro de caminho que pode ser adotado. E eu acho que foi muito bem recebido o trabalho, tanto é que, como o Wagner colocou, e eu já estou chamando o Wagner de companheiro, vocês imaginem aqui, capital e trabalho, já estou chamando o Wagner de companheiro, na sexta-feira teremos uma nova reunião aqui, provavelmente com já a análise feita pela presidente. Muito obrigado. Por favor, Prata. Obrigado, ministro. A Abimac, na posição de representante das 7.500 indústrias de máquinas brasileiras, tem uma preocupação, assim como os demais colegas aqui, representantes, quanto à situação que nós estamos passando. Nós estamos vivendo um momento econômico de travação, travamento total da economia. Tem uma estagnação que nós precisamos combater já. Como bem colocou o companheiro Moan, há esse sentimento de que precisa se desvincular esse momento político de governo. Tem um país para ser governado e tem um futuro para andar para frente, não dá para ficar aqui totalmente absorvido por assuntos 100% políticos. Eu sugeri, de brincadeira para a presidente até, que ela precisa fazer um decreto-lei novo, chama-se decreto do fim do baixo astral. Realmente, o pessimismo coletivo está, mais do que aspectos econômicos, travando a economia. E como é que nós trazemos uma resposta positiva para isso, para tentar destravar o país? E é justamente o que essa agenda de propostas traz. Sugestões simples, objetivas, e que temos certeza que vão proporcionar esse destravamento almejado. Tudo isso é porque, como já viram, a preocupação com 2016 é enorme. Nós já tivemos um 2015 ruim para a indústria como um todo, ruim para os trabalhadores. E nós não podemos ficar sentados aqui, esperando apenas que se confirme as previsões ultra-pessimistas dos economistas. Nós temos que fazer alguma coisa. E é isso que está acontecendo, propostas positivas. Aliás, como item acessório, que não tinha nada a ver com a pauta específica, mas foi um anúncio importante para a nossa indústria, o ministro Monteiro nos anunciou que é um pleito preocupante nosso, que é em relação àquelas indústrias que contraíram financiamentos no ano passado, acreditando no crescimento da economia, e adquiriram máquinas para ampliar suas indústrias e tudo mais, hoje, essas empresas estão com dificuldade de honrar esse financiamento junto ao BNDES. Então, quer dizer, conseguimos ouvir da boca do ministro um anúncio de que, sim, vamos rever estes contratos de financiamento no sentido de obter uma trégua para esses financiamentos, para que os que contraíram essas dívidas junto ao BNDES tenham um tempo para se reorganizar e voltar a honrar suas dívidas, mesmo que com juros maiores e mais em diante. Isso é positivo para nós, isso é um alento para a indústria, nós temos 3 milhões de pessoas atrás de nós, e tenho certeza que isso vai contribuir para nos manter no ano que vem. Obrigado. Por favor, as perguntas, a mesa está à disposição das senhoras. Primeiro, a Célia, do Correio Brasiliense. Boa tarde, Célia Perrone, do Correio Brasiliense. Eu queria saber como que vocês pretendem que essas medidas sejam adotadas, sendo que o ajuste fiscal não conseguiu nem chegar no propósito dele. Para o governo, a presidenta Dilma foi absolutamente clara hoje, não há nenhuma contradição, ao contrário, o governo busca, sim, o equilíbrio das suas contas, o presidente Dilma reforçou a importância da CPMF, o caráter transitório da CPMF, reforçou um conjunto de iniciativas que fazem parte da pauta do governo e análise ao Congresso, a DRU, a repatriação, a CPMF e todos esses temas. O que a presidente reafirmou é que esta agenda de buscar o equilíbrio, ela não pode ser contraditória com uma agenda de desenvolvimento e crescimento. Fez referência à experiência de outros países que foram capazes de rapidamente superar essa ideia do seu ajuste e retomar uma estratégia de crescimento, usando instrumentos importantes de investimento, de crédito, como aqui foi dito. Portanto, não há contradição, e não deve haver contradição entre uma política que busca um equilíbrio fiscal, as contas públicas, com uma agenda de crescimento econômico e desenvolvimento. Foi exatamente isso que a presidenta Dilma apresentou e é exatamente por isso que a presidenta Dilma recebeu de uma forma muito positiva este conjunto de propostas, que todas elas já estão sendo trabalhadas pelo governo, seja em relação aos investimentos, à infraestrutura, a uma ampliação de crédito, as políticas de preservação de renda no nosso país, de emprego. E estimulou a todos nós, governo, ministro, centrais sindicais, representação empresarial, a buscarem convergências nas medidas. Exemplos muito objetivos. O programa de proteção de emprego, recentemente sancionado, construído no ambiente de diálogo entre setor empresarial, sindical, Congresso Nacional, com efeitos positivos. O tema da leniência, um tema reivindicado pelo movimento sindical, pelo setor empresarial, no sentido de preservação de emprego, continuidade da engenharia nacional, continuidade do trabalho dessas empresas. O governo tem uma opinião positiva em relação a esse tema, está acompanhando essa matéria. Os créditos, o ministro Armando Monteiro anuncia hoje que está trabalhando junto ao BNDES, no sentido de rapidamente constituir linhas importantes de crédito para o setor de bens de capital. portanto, não há contradição, não deve haver contradição, essa foi a palavra muito forte da presidenta Dilma, em relação a esses movimentos, de buscar um equilíbrio e, ao mesmo tempo, desenvolver políticas de crescimento econômico. O que a presidenta Dilma fez foi exortar a todos nós, no sentido de dar sequência a traduzir essas sete diretrizes, de tal forma, acolhendo essas propostas e ritmando de uma forma muito forte. O sentido é, o governo está trabalhando, trabalhando muito, quer ampliar esse diálogo em cima desta agenda de crescimento e de uma economia capaz de rapidamente crescer, desenvolver, oferecer trabalho, emprego e renda. Ministro, só para ajudar. O mesmo preço e, além disso, aumentou o prazo. Eu queria saber, por que a indústria automobilística não continua com os investimentos e faz uma base exportadora maior, aproveitando essa baixa do dólar agora e que pode ficar mais competitivo? Em vez de demitir, esperar só que o mercado interno volte a funcionar, por que a indústria não investe? Milhares de empregos estão sendo perdidos e muitas indústrias estão deixando de investir, largando fábricas inteiras que estão prontas para funcionar. Bem, em primeiro lugar, quero dizer que os investimentos produtivos anunciados pelas associadas da Anfab entre 2012 e 2018, de R$ 85 bilhões, nenhum centavo foi cancelado por nenhuma das nossas associadas. Nós continuamos investindo porque acreditamos que este momento é um momento de crise, sim, mas que toda crise passa. e todas as nossas empresas estarão prontas para o momento devido que o mercado voltar a crescer. Nós, como entidade, fomos uma das que trabalhou junto com o governo, junto com as centrais sindicais, para instituir o plano de proteção ao emprego. Hoje, talvez, as nossas indústrias, no campo metalúrgico, sejamos a maior parte de todos os empregados que ingressaram nesse programa. E eu vou dizer, só administra, só entra no PPE a empresa que acredita que este momento é momento de transição. e nós acreditamos nisso. Por isso, nós estamos usufruindo do PPE, nós temos cerca de 38 mil funcionários aprovados dentro do programa do PPE. Isso significa um compromisso fortíssimo com a manutenção do nível de emprego. Quanto à questão de preço, existe uma falsa impressão em todo o Brasil e eu vou dizer, hoje nós temos o carro mais barato do mundo aqui. em torno de 7 mil dólares. Gente, não há carro mais barato. E 7 mil dólares com impostos. Se você tirar 30% de impostos, você vai ver que nós estamos vendendo veículos aqui por 5 mil dólares. Não há referência nisso. Essa falsa impressão que existe, ela foi criada por um momento em que a situação cambial desarranjou tudo. em 2004 e 2005, essa indústria já exportou um milhão de unidades, 970 mil para ser mais exato. O dólar nominal médio nesse período era de R$ 2,80. Passamos dez anos, nós fechamos 2014 com dólar de R$ 2,60. No entanto, nesses dez anos, nós pagamos inflação para os empregados, mais aumento real, mais aumentos de energia, aumentos de insumo. Então, veja, uma análise que você colocou aqui de uma consideração, de uma análise, eu diria simplesmente quantitativas, e de um período que já passou. Porque todas as grandes matérias sobre o Brasil, ter o carro mais caro do mundo, aconteceram no final de 2012, quando o dólar caiu a R$ 1,50. Você sabe o que isso significa? Se eu vendesse um carro em 2004 a R$ 30 mil, eu tinha um câmbio arredondando R$ 3,00 por dólar. Eu vendia o carro por R$ 10 mil. Eu continuei vendendo esse carro pelos mesmos R$ 30 mil. Em novembro de 2012, como o câmbio caiu a R$ 1,57, o carro em dólar passou a custar R$ 20 mil. E em reais eu não aumentei nada. Se você pegar as estatísticas do IBGE, da FIP, de todos os indicadores de inflação, você vai ver que nos últimos dez anos, o preço do carro real foi o que menos aumentou aqui nesse país. Obrigado. Vamos adiante. Ministro, só para... Alô, eu gostaria de ajudar. Vamos passar para a próxima pergunta. Por favor, só um momentinho. Na pergunta que você fez da questão do ajuste fiscal, deixar claro que o ajuste fiscal começou em cima dos trabalhadores. E nós estamos sofrendo isso até hoje, na questão do seguro-desemprego, seguro-defeso, abono do PIS. Então, isso foi feito e nós realmente estamos sofrendo. E o restante não conseguiu fazer o ajuste. Nós somos a força sindical contra a CPMF. Agora, nós estamos a favor de taxar grande fortuna que ninguém quer mexer nisso. Então, eu acho que a questão do ajuste tem que passar sobre grandes fortunas primeiro, antes de vir a criar mais um imposto. mais nós estamos dentro de um grupo debatendo todas essas questões. Mas a opinião da força ainda é essa. Cláudia Record. Boa tarde. Cláudia Gonçalves, TV Record, ministro Rosseto. Eu vou pedir permissão para sair do assunto e perguntar ao senhor se existe alguma posição do governo com relação à baixa popularidade da presidente Dilma e com relação a essa nova fase da Lava Jato, que atinge duramente o PMDB, que faz parte do governo. Obrigada. A presidente Dilma trabalha, trabalha muito para implantar um programa eleito pela população brasileira em 2014 de assegurar crescimento, desenvolvimento, manutenção de todos os grandes programas que vêm transformando o nosso país. Os governos vivem momentos de maior aprovação e de menor aprovação. Seremos avaliados pelos quatro anos de mandato que o povo brasileiro delegou à presidência Dilma Rousseff. Portanto, seguimos trabalhando. Esta reunião foi um exemplo disso. Muita dedicação, muita atenção às dificuldades que o país dispõe, sim, em 2015, seja por conta dos nossos problemas internos, como de um cenário internacional novo e desafiador. Portanto, continuamos trabalhando e muito confiantes de que, em um prazo, nós iremos reverter estas tendências de opinião pública. Tanto mais o país volte a crescer, tem a capacidade fiscal ampliada, nós iremos recuperar um padrão de apoio da sociedade que já construímos. Andréia Valor. Desculpa. Em relação a essa nova parte da operação, o governo segue acompanhando. Nossa manifestação continua sendo de acompanhar todas as iniciativas das diversas instituições que têm responsabilidade de combater a corrupção no nosso país. O Ministério Público Federal, as polícias, especialmente a Polícia Federal, o Poder Judiciário do nosso país. E nós estamos muito confiantes de que todas essas instituições seguem com as suas responsabilidades e dando sequência à sua missão, que é combater a corrupção no nosso país. E acompanhamos, obviamente, todo este tema. Boa tarde. Acho que ele quer responder. Só completando, as perguntas, de onde vem o dinheiro que nós pretendemos, naturalmente, nós conhecemos matemática, nós sabemos que não tem milagre. Então, respondendo a sua pergunta, e também ao assunto da Lava Jato, não adianta nós virmos aqui ao governo e formular propostas que signifiquem apenas ele abrir os cofres, colocar mais dinheiro em circulação, essa conta tem que fechar uma hora. Mas as propostas que nós fizemos hoje, elas são responsáveis. Elas pensam nisso. Por exemplo, faz parte da nossa proposição de hoje que se acelerem os programas das concessões de infraestrutura. Isso significa não só destravar projetos que irrigam a economia porque vão gerar empregos, mas significa receita para o governo. Na medida em que você leiloa concessões, você está falando em receita. A propósito da Lava Jato, por exemplo, nós sabemos que hoje o setor de petróleo inteiro está travado. A Petrobras se encolheu na pequenez orçamentária dela e está lá administrando o caixinha dela, sem olhar para o resto do país que dependia dela, de negócios, de investimento. Então, essa locomotiva petrobrária nós perdemos. E uma das propostas aqui, nesse grupo de hoje, justamente foi destravar a Lava Jato, tentar separar esse lado criminal do lado empresarial, porque tem empreiteiras envolvidas na Lava Jato que os seus responsáveis precisam ser punidos, mas as empresas precisam, de alguma forma, serem liberadas para continuarem os projetos. Isso refletiu em todas as áreas. Eram empresas que estavam arroladas no projeto de petróleo, mas ela também tinha uma obra pública, obra civil. E esses projetos foram todos afetados. Então, houve uma contaminação. Então, o tal da leniência foi um assunto de debate importante. Nós sabemos que é importante hoje a gente buscar esse destravamento, sem o que não teremos essa ruptura. Saímos dessa mesmice, uma coisa até depois da outra, e a gente não rompe e volta a ter crescimento no país. Então, quer dizer, a proposta é abrangente, ela fala de números, se ela não vai lá pedir apenas mais crédito, mais financiamento, isso não existe. Tem que ter uma coerência. E foi essa coerência que a proposta buscou e conseguiu. Obrigado. Andréia. Estravamento, desculpe. Fazer esse destravamento. Vamos nos ater aqui. Vamos deixar, senão as pessoas não falam. Andréia, por favor. Eu posso só complementar dela. Como fazer esse destravamento? Porque, por exemplo, a questão da evolução da leniência está até em debate no Congresso, que está paralisado por causa do processo de impedimento. Então, como dissociar da crise política, como vocês pretendem? Para o César Prata. E uma segunda pergunta pode ser para o César ou para o Luiz Moan. Ontem, a Fiesp, que é a Federação das Indúrgias de São Paulo, se manifestou a favor do impeachment. Eu queria saber se a classe empresarial está dividida. Que vocês estão aqui hoje. Como que fica esse posicionamento da Fiesp? Bem, eu acho que a primeira parte, depois o César, para complementar, é claro que um dos pontos que nós estamos dizendo é justamente agilidade na aprovação, como você bem disse, do projeto leniência estar parada. Então, uma das coisas que nós concordamos é que é necessário dar agilidade. Quanto à questão do posicionamento da Fiesp de ontem, eu quero declarar aqui que eu entendo, eu compreendo a definição ou o encaminhamento político que foi adotado pela Fiesp. Mas quero dizer, como a Fávia, nós somos uma entidade nacional, uma entidade nacional que pensa Brasil. E eu vou voltar a repetir, questões políticas estão corroendo a economia brasileira. Eu acho que as questões políticas, elas devem ser separadas e isoladas das questões econômicas. O que nós precisamos é que, politicamente, haja a decisão mais rápida possível dessas questões. Enquanto não houver, que essas questões não paralisem no Congresso Nacional análise de medidas de caráter econômico e também que o governo federal não se sinta acuado. Por isso, eu acho que é importante esse documento, esses sete pontos, nós estamos mostrando claramente o seguinte, que é possível adotar medidas pró-retomada da economia brasileira e é isso que nós defendemos. As associações representativas, a nossa opinião é que elas jamais devem se manifestar partidárias. Nós não somos instituições políticas. A Abimac jamais teria uma postura dessa, não é o nosso perfil. Nós procuramos ficar bastante distantes de questões meramente políticas, mesmo porque, no universo nosso de indústrias, entre sete mil indústrias, as preferências partidárias são muito variáveis dentro do nosso próprio grupo. E, realmente, o empresário em si, quando ele se coloca perante o governo, ele tem que se comportar, acima de tudo, como empresário, mais nada. O que nos interessa? Atitudes reais, concretas, positivas, desenvolvimentistas. A conversa política, nós somos homens de chão de fábrica, nós somos engenheiros. A conversa de palanque, inclusive, ela não nos agrada, não gostamos disso, não nos sentimos bem com ela. Sobre o assunto da Lava Jato, que você mencionou, realmente, o acordo de leniência, ele está transitando por esferas que há também um travamento lá no julgamento do mérito por outras questões meramente políticas. Mas, agora, nós, empresários, representantes da classe empresarial, temos nossos representantes no Congresso. Nós também deveríamos estar fazendo a nossa eleição de casa, como representantes de entidades de classe, pressionando os nossos parlamentares para ajudar a destravar isso. E por que não estamos fazendo isso? Faltou combinar, ou seja, a conversa, o diálogo, o que é que nós temos aqui hoje? Diálogo. Estamos conversando com os nossos interlocutores no governo para saber o que é que podemos fazer para destravar. por que não usar, usarmos, a nossa influência no Congresso, também para um mérito desse? Se isso é tão importante para destravar os negócios e os projetos onde as empreiteiras estão envolvidas, com um monte de empregos atrás disso. Ok. Então, vamos nos engajar nisso também. Essa é a nossa resposta. Tem mais duas perguntas, ministro? E aí a gente pode encerrar. A Lisandra, da Reuters, e depois a Tânia de Estadão, e a gente encerra. Lisandra Paraguaçu, da agência Reuters. Doutor César Prata, o senhor falou de uma promessa do ministro, acho que do ministro Amor Monteiro, sobre os financiamentos do BNDES, mas eu queria que o senhor explicasse melhor se teve alguma combinação, ou uma oferta do governo, o que se trata disso? É simples. Nós tínhamos um quadro econômico bastante positivo no pós-crise, pós-crise internacional, Lehman Brothers, estou falando do começo de 2009, onde, para evitarmos a contaminação da nossa economia pela crise internacional, o governo adiantou-se, apressou-se e colocou projetos em andamento. Usou a Petrobras, por exemplo, para anunciar um grande plano de investimento, e isso, junto com outras medidas, acabou contendo a influência desse momento internacional aqui dentro. Nesse momento, de 2009, 2010, a economia, ela, 2010, por exemplo, se vocês se lembrarem, foi um ano de crescimento econômico bastante significativo, acima de 7%. Nesse mesmo momento, empresários apostaram no Brasil, acreditaram, e contraímos dívidas, ou seja, nós vamos fazer fábricas novas, vamos investir em máquinas novas, porque a economia vai crescer, se houver um alto e baixo, sabemos que, no fim, o caminho é de crescimento, então, ok, nós vamos contrair dívidas. Então, o que aconteceu exatamente foi o seguinte, nós, empresários, fomos ao BNDES e adquirimos insumos, maquinários, bens de capital, financiados pelo BNDES. Pensando nesse crescimento de longo prazo, que ainda virá. O que ocorre é que nós fomos pegos agora, neste ano, nesse momento, num contrapé, porque, de fato, os negócios diminuíram momentaneamente por conta da estagnação, que é o tema de toda a nossa discussão hoje aqui, quebrar a estagnação, mas, de fato, o que está acontecendo é a estagnação nos colocou em uma posição difícil para honrar esses compromissos, esses financiamentos. Então, qual foi o nosso pedido? Há meio ano, estamos falando já com o governo nesse sentido. Foi. Uma trégua. Ok. Esses financiamentos. Nós temos o financiamento para pagar uma máquina ou um caminhão. Podemos ter uma trégua nesse financiamento por meio ano, por um ano, a interrupção do pagamento, porque esses prazos são longos, cinco, dez anos para pagar um investimento desse. Então, imagina uma trégua onde você suspende o pagamento por algum tempo, depois você volta a pagar. Só para passar esse momento difícil e não fechar a empresa. O objetivo sempre é não fechar a empresa, manter empregos. Esse é o objetivo. Então, o que nós combinamos foi isso. E conseguimos, digamos, a concessão do governo, hoje, num anúncio importante para o nosso setor, é que, sim, esse tipo de concessão e de trégua nos financiamentos para a Comunidade da Marca nos será concedido. e isso está sendo ultra bem-vindo pela nossa categoria. Obrigado. Mas é o quê? É a suspensão? Vamos passar para a Tânia. Tânia. As tecnicalidades da concessão estão sendo discutidas. O importante é que o governo entendeu a importância, nos ouviu, e teremos uma trégua. Eu acredito que essa trégua, que é o nosso supleito inicial, é uma trégua de um ano. Antevendo um momento difícil, um período difícil, com uma leve redução do tamanho dos negócios, nós entendemos que um ano seria suficiente para que desse uma trégua para o caixa das empresas e retomaríamos, e a nossa proposta, nós temos juros subsidiados, importantes para esses investimentos. A nossa proposta é que, quando retomarmos isso, voltemos com juros mais realistas, de acordo com o que se pratica no mercado, o que também é bom para o governo. Tânia, por favor. Tânia. Boa tarde, Tânia Monteiro, do Jornal do Estado de São Paulo. Alguns sindicalistas, quando saíram aqui, falaram que a presidente prometeu que poderia assinar sexta-feira uma medida provisória em relação à questão da lei niência, seguindo o texto que existe no Congresso, e deixando de lado as questões criminais que não poderiam ser legisladas por MP. Isso ficou definido? Isso vai ser assinado sexta-feira? Não. E eu queria também aproveitar para perguntar para o ministro, Rosseto, se existe dentro do governo uma ideia de que esses ministros que estão sendo também investigados pela Operação Lava Jato devem ser afastados, como é que o governo vai encarar mais esse problema que acaba respingando em todo o governo e até na presidente? Em relação ao primeiro tema, não. A presidenta escutou atentamente, é uma demanda de todas as centrais sindicais, do setor empresarial, a partir do que aqui foi posto. isso é muito importante, ou seja, nenhuma conivência com o mal feito, mas uma visão muito clara, inclusive a partir da experiência de outros países, todos os países da OCDE, Alemanha, Estados Unidos, que separam CPF da CNPJ. Então, esta é a minha visão que todos apresentaram nesta reunião, da importância de buscarmos um novo marco legal para o processo de leniência e, com isso, liberarmos as empresas para operarem, preservar emprego, atividade econômica e dar sequência à sua atividade. exemplo de outros países. O que a presidenta disse, que concorda com essa opinião, acha que é importante uma atualização da legislação, no sentido de liberar as empresas para que possam continuar a sua operação. A presidenta avalia e manifestou isso na reunião de uma forma positiva o projeto aprovado no Senado, o projeto aprovado no Senado, que está em análise na Câmara Federal. O fato, e é isto que foi debatido, e a representação sindical e empresarial chama a atenção dos prazos, a importância da urgência de uma definição em relação àquilo que já há, aparentemente, um acordo também na Câmara, ou seja, um acordo em relação ao mérito do projeto aprovado no Senado. O ministro Jacques Wagner está tratando disso e a presidenta, a partir deste parâmetro, obviamente, vão fazer todo um esforço no sentido de agilizar este adoção de um novo marco legal para o processo de leniência. Esta foi a manifestação da presidência na reunião. Está como, ministro? Conversando, neste momento, com a Câmara, com o Parlamento. O ministro Jacques Wagner... Não estou, não estou, não estou, estou respondendo exatamente o que aconteceu na reunião. Não existe sim e não aqui, para ser claro para todos vocês, existe o quê? Um acolhimento por parte da presidência de uma demanda das centrais sindicais do setor empresarial nesta reunião sobre a urgência da leniência. E ela manifestou, foi concordância com o tema, manifestou concordância com o projeto aprovado no Senado e que está em análise na Câmara. O ministro Jacques Wagner está analisando, junto com o ministro Berzoini, este tema. E ela irá avaliar, nesses dias, com os seus ministros, sobre o tema. Ok, encerrada a entrevista. Esse é um tema, obviamente, da presidenta Dilma Rousseff. Só dela. Obrigado. Até logo. Obrigado, viu, gente? Nós acompanhamos a entrevista ao vivo do ministro do Trabalho e da Previdência Social, Miguel Rosseto, e de líderes empresariais e sindicais. Eles participaram de uma reunião nesta tarde, no Palácio do Planalto, com a presidenta Dilma Rousseff. O ministro Miguel Rosseto ressaltou que o encontro foi positivo para discutir o desenvolvimento econômico do país e o fortalecimento do emprego. E nós podemos voltar a qualquer momento com novas informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legenda Adriana Zanotto